A CIDADE NO BRASIL Eu vou, assim vou, vou pedir mais uma pra eu beber Não importa a hora que você passar Eu só quero te olhar mais uma vez Foi bonito demais Foi gostoso demais Mas por culpa minha tudo acabou Mas você não perdoou E fez tudo acabar Agora eu vivo aqui esperando você passar Sentado na mesa de um bar Não vejo a hora passar Bebendo e chorando e esperando você voltar Foi bonito demais Foi gostoso demais Mas por culpa minha tudo acabou Mas você não perdoou E fez tudo acabar Agora eu vivo aqui esperando você passar Música Foi bonito demais Foi bonito demais Foi gostoso demais Mas por culpa minha tudo acabou Mas você não perdoou Mas você não perdoou E fez tudo acabar Agora eu vivo aqui esperando você passar Agora eu vivo aqui esperando você passar Música Foi bonito demais Música Música